Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao meu canal. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como criar uma máquina virtual dentro do VirtualBox. Antes de iniciar a videoaula, não esquecer de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar sabendo das notificações e deixar o seu comentário para eu saber o que você achou da videoaula. Ok, na aula passada a gente tinha parado com o VirtualBox aberto, tá? Vamos supor que sem querer você tenha fechado ele. Onde que ele está? Ah, geralmente o VirtualBox ele cria um atalho, ok? Então basta você localizar o atalho que ele criou, o meu está aqui ó, Oracle VM VirtualBox. Então se porventura você sem querer fechou ele, basta você procurar o atalho que ele criou no desktop ou também basta ir pela barra de programas do seu sistema operacional. Ok, o VirtualBox ele é bem simples a interface. Aqui na esquerda eu tenho uma área onde vai ficar listado as máquinas virtuais que eu tenho. Aqui na direita eu tenho alguns botões que eu vou estar utilizando hoje, aonde eu uso para criar máquinas virtuais, ok? E eu tenho um menu superior aqui em cima que eu também vou estar utilizando em alguns momentos, então eu vou explanar agora. Ok, vamos criar então uma primeira máquina virtual. O que seria criar uma máquina virtual? Criar uma máquina virtual seria você alocar um espaço da sua máquina real para que no futuro você possa instalar um sistema operacional. Ok, eu vou começar com o botão novo que está aqui na barra superior, ok? Ele vai abrir para você um menu de criação de máquina virtual. Ele vai perguntar para você um nome. O nome, você pode dar o nome que você quiser, ok? Tanto faz o nome, na verdade esse nome só vai na verdade impactar no nome dos arquivos que ele vai gerar, ok? Você vai ter que falar a pasta. A pasta é onde ele vai salvar as suas máquinas virtuais. Por sugestão, ele salva dentro da pasta do usuário do seu sistema operacional. Dentro do Windows, ele vai pegar o seu usuário, ele vai criar uma pasta VirtualBox, VMs e dentro dessa pasta, ok? Se você quiser mudar, é só você clicar nessa setinha e você pode trocar. Eu vou deixar a padrão. O tipo é qual é a família do sistema operacional que você quer instalar. Então, ele suporta a instalação de Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM, OS2, MacOS e outros, ok? Então, aqui você vai estar selecionando qual é o tipo do sistema operacional que você quer instalar. Qual a família dele? Beleza. Eu vou criar uma máquina virtual para o Windows, ok? Então, eu vou clicar aqui Microsoft Windows. Na versão, eu vou escolher qual é a versão do Windows que eu quero instalar. Ele tem suporte desde a 3.1 até o Windows 10, ok? Até o Windows 2019 aqui, que são Windows, no caso, para servidores, ok? Mas o mais famoso, eu acho que a maioria de vocês usa, deve ser o Windows 10 ou o Windows 8.1, ok? Então, eu vou fazer a instalação do Windows 10. Vou fazer a criação da máquina virtual, na verdade. A instalação do Windows 10 vai ser em uma aula futura. Eu tenho duas opções aqui, 32 bits e 64 bits. Tá, isso tem a ver com a arquitetura da sua máquina, ok? O Windows ainda é um sistema operacional que ainda fornece as opções de 32 e 64. Mas tem muitos sistemas operacionais que atualmente eles não estão dando mais suporte à versão de 32, ok? Isso daí pode ser um problema nas aulas futuras, quando você tentar instalar de verdade o sistema operacional, ok? Eu vou escolher o Windows 10 64 bits, que é o mais comum, ok? Aqui no nome, tanto faz o nome que você quer colocar. Eu vou chamar ela de Windows 10 64 bits, ok? Eu vou chamar ela de Windows 10 64 bits. Mas vocês poderiam colocar qualquer nome que você quisesse, ok? Então, essa primeira tela eu configurei, então, que a minha máquina vai ser uma máquina Windows com Windows 10 64 bits. Vou apertar a opção Próximo. Nessa tela aqui, eu tenho que escolher quanto de memória eu quero reservar. Ele fez uma sugestão, ele percebe essa barra aqui, ele vai de 4 até 16 mil e pouco. Na verdade, no de vocês deve aparecer diferente, ok? Por quê? Porque a minha máquina, ela tem 16 GB de RAM. Então, ele vai pegar o limite superior da sua máquina e vai colocar aqui. E ele vai colocar uma barra verde, que seria o tanto de segurança, onde você pode aumentar a RAM da máquina virtual. Por quê? Porque a máquina virtual, ela vai emprestar a RAM da máquina real. Então, quer dizer, ela vai pesar, ela vai consumir recursos, ela vai deixar o seu sistema operacional real mais lento. Então, geralmente, a gente recomenda que pelo menos você tenha 4 GB, pelo menos, para fazer virtualização. Aqui, o Windows, ele está sugerindo 2 GB para instalar. O VirtualBox, ele já faz algumas sugestões. Não que as sugestões dele sejam as melhores, ok? Particularmente, as sugestões que ele faz, é a sugestão mínima. Então, 2 GB seria o mínimo para você instalar o Windows 10, ok? Só que com isso também, a sua experiência fica um pouco comprometida. Porque vai ficar um Windows um pouco pesado, lento. E aí, se você quiser usar ele, às vezes, no dia a dia, essa máquina virtual, você vai sentir uma máquina muito lenta e você vai ficar um pouco frustrado. O que eu recomendo você fazer? Eu recomendo, geralmente, você dar uma gulgada e procurar, por exemplo, sites relacionados aos requerimentos do sistema operacional que você quer instalar. Então, por exemplo, eu estou aqui com o Google aberto. Eu vou digitar, por exemplo, o Windows 10 requerimentos, por exemplo. Requerimentos, ok? Ou requirements, em inglês. Geralmente, vai aparecer algum site. Ó, apareceu aqui para nós já, ó. Um site falando quais são os requisitos do Windows 10, ok? Tá. Então, no próprio site, no próprio suporte da Microsoft, ó. Ele falou, no caso, que para instalar o Windows 10 aqui, ele sugere, no mínimo, 2 GB. Então, acabou acertando o VirtualBox, mas tem casos que o VirtualBox erra, principalmente no Linux. O Linux, ele tem o costume de sugerir 1 GB, e muitos hoje já precisam de 2, ok? Se RAM não for problema na sua máquina, você pode aumentar. Com isso, você vai melhorar a sua experiência. Seu sistema operacional vai ficar mais fluido, ok? Como eu tenho bastante RAM no meu computador, eu vou pôr 4096, que seria os 4 GB de RAM, ok? Para eu ter uma máquina um pouco mais veloz, ok? Mas, isso aí, lembrando que vai depender da sua arquitetura da máquina que você tem. Vou apertar aqui o botão próximo. Aqui, ele está falando para eu criar um disco virtual, ok? Ele está sugerindo eu criar um disco de 50 GB. No site aqui, do Windows, ele fala que ele precisa, no mínimo, de 20 GB. Por que o VirtualBox, então, está sugerindo mais? Tá, ele sugere mais porque, possivelmente, você vai querer instalar programas. Então, 20 GB é só para instalar o Windows. Se você colocar 20 GB, não vai dar para você instalar mais nada. Vai que você quer instalar o pacote Office. Vai que você quer instalar algum outro tipo de aplicativo. E vai que você queira salvar dados. Então, utilizar fotos, vídeos, então, vai ficar complicado com 20 GB. 30 GB também. Então, ele sugere já uma margem de segurança de 50 GB. Eu vou adotar. Tá, então, eu vou marcar a opção criar um novo disco rígido virtual agora. Esse tamanho, depois, eu vou poder modificar ele, tá? Por enquanto, não dá para fazer nada. Eu vou pressionar o botão criar. Aqui, é o tipo de extensão que vai ser o seu disco virtual. O tipo de extensão padrão do VirtualBox é o VDI. Então, eu vou deixar marcado o VDI mesmo. E vou pressionar o botão próximo. Aqui que vem o importante. Tá, existe dois tipos de disco virtuais. Existe o dinamicamente alocado, que é o que já está marcado. E existe o tamanho fixo. Tá, o que seria o dinamicamente alocado? O dinamicamente alocado, você tem um tamanho máximo. Por exemplo, 50 GB. Ele não vai emprestar 50 GB de cara do seu sistema operacional. Ele vai começar com um tamanho pequeno e ele vai aumentando conforme a necessidade ou reduzindo se você desinstalar alguma coisa. Então, é como se ele fosse mais, se ele tivesse uma elasticidade. Então, ele começa com um tamanho mínimo e ele chega até o tamanho máximo. Isso é interessante porque, às vezes, você acaba até economizando espaço, ok? Eu, geralmente, uso mais o dinamicamente alocado. O tamanho fixo, não. Ele já vai lá, vai fazer um corte no seu disco real e já vai tomar os 50 GB. Ou seja, você não vai poder utilizar para mais nada. Eu só recomendaria o tamanho fixo se você realmente tivesse um motivo para usar isso. Geralmente, o tamanho fixo, ele traz uma melhor performance. Mas o dinamicamente alocado consome menor espaço. Como espaço é um negócio que, hoje, dependendo do tipo do seu disco, pode ser um problema, eu recomendo o dinamicamente alocado. E vou apertar o botão próximo, ok? Aqui que você vai configurar o tamanho do seu disco. Aqui em cima, vai o local onde ele vai salvar o disco. Perceba que ele está salvando na mesma pasta que nós havíamos mostrado quando a gente deu o nome para a máquina virtual. Então, o que vai acontecer? Ele vai criar uma pasta Windows 10 64-bits e dentro ele vai criar um arquivo Windows 10 64-bits VDI, que é o nosso disco virtual. Aqui o tamanho você pode calibrar, ok? Eu vou deixar 50 GB porque eu não vou ter problema. 50 GB, lembrando, é o máximo. Ele vai começar com um tamanho menor. Eu mostro isso daqui a pouco para vocês. Vou pressionar o botão Criar, então. Feito, está criada a nossa máquina virtual, ok? Então, você percebe aqui que você tem uma máquina virtual. Ela aparece aqui nessa listagem à esquerda. E aqui aparece um resumo da sua máquina virtual, ok? Então, você percebe qual é, quanto de memória ela tem, quanto de placa de vídeo. Ela está aqui em 128, que ela vai suportar HD, qual é o driver de áudio, etc. Então, é como se você tivesse mesmo comprado uma máquina. Só que, na verdade, o que você fez? É como se você tivesse chegado na sua máquina real, cortado uma parte dela para que a gente possa instalar o sistema operacional virtualizado, ok? Tá, aonde que isso aqui está salvo? Então, você vai lá no C2 ponto, usuários, você vai na pasta sua, a minha chama srdel, ok? Você vai procurar aqui uma pasta chamada virtualbox, ok? Virtualbox, deixa eu achar aqui, aqui, ó. Virtualbox VMs, ok? VM vem de virtual machine, máquina virtual. Aqui dentro, ó, ele criou uma pasta para mim. E aqui dentro, ó, está o VDI, ó. O VDI, que é esse aqui, ó. Olha o tamanho inicial dele, é 2 MB, ó. O tamanho inicial dele é 2 MB. Mas ele pode expandir até 50 GB. Mas hoje, a minha máquina virtual está gastando somente 2 MB. Então, eu não preciso me preocupar com aquele 50 GB que eu coloquei agora. A não ser que no futuro, eu comece a lotar de aplicativos e dados o meu sistema operacional, ok? Esses outros dois arquivos são a configuração da máquina virtual que você criou, ok? Então, você não pode apagar esses arquivos, porque se você apagar, você vai perder a sua máquina virtual. Mas beleza, pessoal. Então, o objetivo foi cumprido, que era criar uma máquina virtual. Agora, eu vou ter que mostrar para vocês como instalar um sistema operacional nessa máquina virtual. Mas antes disso, a gente vai aprender aonde baixar o Windows 10, ok? Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Abraços. Até a próxima.